Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Eu sou o Lucas e você está no canal Capa Dura. Pessoal, e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como é que eu faço pra amaciar os meus Omnibus, tá? Pra vocês que não sabem, esse material aqui mais pesado, né? Ele necessita desse amaciamento pra não ocorrer nenhum acidente e você perder o seu material, né? Estraga o seu material. Então pra você que tem esse material aí na sua casa, só que você nunca fez esse amaciamento, é importante fazer, né? Ou pra você que tem medo porque não sabe fazer da maneira correta. Ou pra você que comprou recentemente e ainda vai chegar, é importante fazer logo na primeira vez que você vai abrir, tá? Bom, esse vídeo foi uma sugestão do Diego do canal Mangazimais, pra quem eu agradeço muito, a sugestão é muito boa. Então se você tem essa dúvida, fica aí no vídeo que eu vou te mostrar logo após a vinheta. Bom, então vamos lá pessoal. Por que você deve amaciar o seu Omnibus, tá? É, galera, pra quem já pegou materiais mais pesados, né? Não especificamente o Omnibus, mas outros materiais em papel cuchê também, já deve ter percebido que às vezes ele faz uma barriguinha aqui, tá? Né? Isso é normal. Não sei se vai dar pra ver nesse daqui. Ó, tem aqui em cima e aqui embaixo, ó, tem uma barriguinha. Porque o papel, ele cede um pouco pra baixo. Ele cede aqui. E às vezes acaba descolando aqui, ó, atrás. Veja bem, pra você que nunca viu, não é aqui, tá? Que é normal, é assim mesmo. É aqui na frente onde tem esse tecido. Porque aqui é onde as folhas são grudadas. Então, às vezes quando o material é novo, você acabou de comprar, você vai abrir com tudo. A cola não tá bem fixada ainda. Então, você abre com tudo, acaba descolando, pô, perdeu seu material, tá? Então, pra isso não acontecer, é importante você fazer o amaciamento, né? E é um processo bem simples, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês agora. O que você vai fazer? Simplesmente você vai pegar o seu Omnibus, vai virar ele aqui de lado, tá? Assim. Então, você vai abrir um lado aqui, ó. Abriu aqui. Abriu aqui também. Ó, deixa o miolo assim pra cima. Aí você vai jogando as folhas, né? Joga um pouquinho pra um lado. Dá uma apertadinha se quiser. Não precisa apertar muito, tá? É de leve. E a mesma coisa do outro lado, ó. Aí vai fazendo, ó. Mais um pouquinho pra cá. Vai fazendo nele inteiro até acabar todas as páginas. Enfim. Eu tô fazendo bem rápido aqui, porque o meu já tá feito, né? Não precisa. Só pra mostrar aqui pra vocês. Mas quando você só fazer, faz pegando menos páginas, tá? Vai mais devagarzinho, tá? Fiz uma vez. O que que eu faço? Faz de novo. Pode fazer assim também, ó. Não precisa ficar apertando toda hora, né? Joga um pouquinho pra cá. Joga outro pouquinho pra cá. Lembrando, galera. Isso é na primeira vez que você pega o material, tá? Não precisa ficar fazendo toda vez, tá? É só uma vez mesmo. Quando você compra. Porque ele chega a primeira vez e você faz isso. Terminou? Faz de novo. Cara, faz umas três vezes, tá? Primeira vez que você pegar. Faz isso umas três vezes. Enfim. É simplesmente isso. E o seu Omnibus vai tá pronto. Vai tá amaciado, né? Bem rápido. Bem simples. Não precisa ter medo. Que você não vai estragar seu material, tá? É bem simples mesmo. Então vamos lá, né? Mas digamos que você comprou um Omnibus mais fininho. Então você precisa fazer esse amaciamento? Galera, nesse caso. Eu acho que não é tão necessário, tá? Porque esse material aqui, ele é bem mais leve, né? É um Omnibus. Mas ele é um Omnibus bem mais leve, né? Tem 400 páginas. Comparado com aquele outro ali. Nossa, aquele outro é um monstro, né? Esse aqui é um negócio bem mais leve e tal, né? Então assim. Você pode, se você quiser. Simplesmente fazer só alguma coisa bem simples. Tipo assim. Faz assim, ó. Primeiro que chega, faz alguma coisa bem simples. Assim, só pra fazer mesmo. Mas não precisa exatamente de um amaciamento. Igual aquele outro, tá? Isso aqui, ele é bem mais leve. O mesmo vale também pra edições definitivas. Assim, tá? Se você tem. Não precisa você fazer amaciamento nesse tipo de edição, tá? Ela também é bem mais leve do que um Omnibus. O que vai acontecer é simplesmente fazer essa barriguinha, né? Como eu já falei, né? Lembra do papel cocheio, né? Que pesa. Faz essa barriguinha. Mas amaciamento, né? Eu não fiz, tá? Não recomendo nesse tipo de material, tá? Agora, vamos lá. Eu tô com um livro aqui, né? Do Alan Moore. Mas digamos que esse livro aqui fosse um mangá, né? Do mesmo tamanho de um mangá, né? Papel pólen aqui, né? Tem 600 páginas. Comparado aí com o Devilman da vida, por exemplo, né? Tu que tem aí uma edição do Devilman. É... Aí você precisa fazer um amaciamento nesse material? Cara, eu não recomendo, tá? Porque aqui é um material que tem um papel muito, muito, muito mais leve mesmo. O papel cocheio, ele pesa muito. Mas um papel offset, um papel pólen, ele não tem um peso muito grande. Então é uma edição que não tem essa necessidade, tá? De você fazer um amaciamento. Ele com certeza não vai descolar, né? Por mais que seja um material grande. Mas ele não é tão pesado quanto um material de papel cocheio. Se você que tem aí, você pegar, pega um material desse assim grosso, com papel pólen ou papel offset. E segura também do lado um papel, um material com papel cocheio. Pra você ver a diferença. Mesmo um material de papel cocheio sendo mais fino, muitas vezes ele vai ser mais pesado do que esse daqui que tem o papel pólen. E o mesmo vale aqui, tá? Eu tenho essa edição aqui do Kingdom Hearts, né? Que tem 432 páginas. É um mangá grosso, né? Mas... Embora ele tenha papel cocheio, Eu também não vejo necessidade de fazer um amaciamento aqui, tá? É um material que não tem um peso tão exagerado assim pra descolar, entendeu? Então assim, é bem tranquilo também, né? Nunca fiz amaciamento nesse material. Ele perfeito, desde quando chegou. Não vejo necessidade, tá? Se você tem algum material assim. Nesse tipo de material, não vejo necessidade. E até é bom tomar cuidado, tá? Porque dependendo do material, tu vai fazer um amaciamento. Pode ser que você extrague o material, né? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, deixa o seu joinha. Vem se inscrever no canal. E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Até a próxima aí. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.